Música Quem tá solteiro já conta a gente Pai, Jampadão! Pai, Jampadão! Pai, Jampadão! Pai, Jampadão! Eu vou ser namorado Eu vou tentar me concentrar Eu fiz de tudo pra lutar Eu achei eu errado Essa é a vontade Eu não se meia meus amigos da balada A dor rapinha é lá Fui sem nem marido Eu vou tentar me sendo amor Eu creio que sejam obrigatνos E eu sou que eu vou Deixar o motivo assim o mesmo Eu quero nas amigas o 붓é Já tá láskando Porra é meu jeito Eu posso ter Izas amigos da balada E eu posso ter Eu posso ter Izas amigos da balada Eu posso ter Eu posso ter Você é Eu posso ter 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 Eu não tô pegando o coração A hora de ver que estou sem essa Vamos lá, soma aqui, ó Vai, Sapatão! Vai, Sapatão! Vai, Sapatão! Sou solteiro assim Sou solteiro assim Sou solteiro assim Quando me ama, como você mudou Meu nome, como você mudou Quem vê mais a outra A bolo safíssil nessa lição Sou solteiro assim Sou solteiro assim Não me ama, como você mudou Quisi jumbo, mim não me ama Vai, Sapatão! Aquilo eu poderia ter risada 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 Hoje o nome é Deus, eu vou te enganar Eu vou te enganar, eu vou te enganar A luz de bater, eu vou te enganar Eu vou te enganar, eu vou te enganar Só não vou te enganar, eu vou te enganar Eu vou te enganar, eu vou te enganar E o meu chão é só que vai sair de camarote Eu vou te enganar, eu vou te enganar 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 Quero que você sempre se... Jesus! Que você é verdade, que é essa praia E você é verdade, que é essa praia